Mas fazem 22 anos dos atentados do 11 de setembro contra as Torres Gêmeas. Eu acho que todo mundo lembra o que estava fazendo nesse dia, né, nesse dia. O ouvinte que também tiver alguma lembrança aí pode falar. Esses atentados mataram quase 3 mil pessoas, né, 2.977 pessoas, entre elas estrangeiros de 93 países diferentes. E aí eu peguei algumas curiosidades, né, sobre esse dia. O incêndio que ocorreu, né, por conta dos atentados nos prédios, demorou quase 100 dias para acabar, né. Foram 99 dias até que o fogo fosse completamente extinto. Ele começou às 8 horas e 46 do dia 11 de setembro, quando o primeiro avião atingiu a Torre Norte. E só foi totalmente apagado no dia 19 de dezembro. E além disso, meu caro Felipinho, os ataques geraram ondas sísmicas, né, pequenos terremotos como esse que a gente teve agora no Marrocos, né, não tão intensos, mas de magnitude ali entre 0.9 e 0.7 na escala Richter. Então hoje é um dia que não se comemora, mas se lembra do 11 de setembro, aniversário aí de 22 anos deste atentado, que mudou o mundo, mudou a maneira de ver, né, a geopolítica mundial, de tratar, enfim, a questão do terrorismo, tudo isso acabou se modificando. É quase um marco, né, nas relações internacionais do mundo inteiro. Exatamente. 11 de setembro. O que você estava fazendo na época, o João Rossetti? Eu lembro exatamente desse dia, meu caro Felipe. Eu estava voltando da escola, né, com o meu avô, de carro, e nós estávamos ouvindo rádio. E tinha um programa que eu gostava muito, um programa que eu não vou citar aqui porque é da concorrência, que eu assistia sempre quando eu voltava da escola. E, no caso, obviamente, esse programa não estava passando. E eu ficava insistindo pro meu avô mudar de rádio pra que a gente pudesse ouvir esse programa. E ele falava, mas eu já estou aqui na rádio, entendeu? Estão todos, todas as emissoras estão transmitindo o 11 de setembro. E eu, com uma criança, obviamente, não acreditava nisso, né? Achei que ele estava me trolando, enfim, querendo me enganar. Mas, no final, deu pra entender que o negócio era muito grave, né? Quando você tem 11 anos, não dá muito bem pra ter noção dessas coisas, né? Da gravidade. Eu tinha essa idade também, João. E eu lembro que eu estava chegando da escola e aí eu vi na televisão e, na hora, eu imaginei assim, nossa, o avião... Pô, criança, né? Nossa, o avião... O piloto acabou batendo no prédio. Achei, nossa, que absurdo e tal. Enfim, achei que fosse um acidente ali a princípio. Mas logo veio depois o segundo avião e a gente começou a entender. E, desde pequeno, assim, eu sempre fui muito curioso, né? E sempre gostei de me aprofundar nas notícias. Assistia muito a televisão. Na época, internet tinha, tá? Claro que tinha internet, mas não tinha acesso à internet igual a gente tem hoje. Então, a gente via tudo na televisão, no rádio. E foi um momento bem impactante na minha vida.